Graças ao espírito criativo e ao moderno parque tecnológico que instalou em Santa Cruz do Sul para o desenvolvimento de games. Aplausos para a InPly Tecnologia Eletrônica. Chamamos ao palco o senhor João Otto, colegia e conselheiro da TVBMS para entregar o prêmio ao senhor Tironi Passportivo, diretor-presidente da InPly Tecnologia Eletrônica. Aplausos para a InPly Tecnologia.